Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite honroso do nosso governador João Dória, saudando a presença do nosso presidente da República, Michel Temer, presidente do Banco Central, Roberto Campos. Saúdo também a presença do nosso sempre ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, os meus colegas senadores da República, o Hervé Conrocha, Efraim Filho, as nossas autoridades, deputados presentes, em nome do colega Fernando Monteiro e demais participantes e palestrantes desse evento. Depois de poder contribuir com o Congresso Nacional, com a apresentação de projetos importantes, relevantes, durante a minha participação na Câmara dos Deputados, entre o período de 2011 até 2018, e agora no Senado da República, como autor de projetos estruturantes ao país, como a nova lei do primeiro emprego, o projeto também de minha autoria da regularização fundiária e também o projeto, como foi citado pelo presidente do Congresso Nacional, meu amigo, presidente Rodrigo Pacheco, de terras para mais empregos, mais alimentos, ou terras para estrangeiro. Nós estamos diante de um dos maiores desafios dessa trajetória ao longo do Senado Federal, que é a relatoria do projeto de jogos responsáveis, jogos e apostas responsáveis. A quem eu quero, aqui de público, agradecer a confiança por me designar relator dessa matéria, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Um dos maiores desafios, confesso, da minha carreira política, que é um projeto tão importante, tão estratégico para a economia nacional e que certamente vai impulsionar o turismo brasileiro e será um grande divisor de águas. Nós lembraremos do turismo nacional, do turismo brasileiro, antes e depois, certamente, aprovado esse projeto e promulgado pelo presidente da República, dos jogos e apostas responsáveis. E é um tema que eu confesso às senhoras e senhores que é da maior importância, porque nós estamos diante de um grande impasse. ou nós mantemos o jogo de azar, assim chamado por todos na imprensa nacional e pelos brasileiros, que é dominado hoje pelo crime organizado, pelas facções criminosas, pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pelas milícias no Rio de Janeiro, ou nós, de fato, podemos aprovar uma nova lei que possa legalizar o jogo responsável. E é diante desse desafio que nós estamos hoje discutindo essa matéria no Senado Federal, depois de 33 anos. É um tema que está no Congresso Nacional desde 1991 e que foi aprovado há quase dois anos atrás na Câmara dos Deputados e que está há quase um ano e meio no Senado Federal, do qual já fizemos diversas audiências públicas, já aprovamos essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça e é um tema que está maduro, pronto para ser discutido, votado e eu, confiante, aprovado no Senado Federal, no plenário do Senado Federal. Portanto, é um assunto que hoje está na agenda econômica, na agenda social do país e do qual eu estou bastante confiante, em particular, pela sua aprovação, ainda este ano, no ano agora de 2024, para que nós possamos entregar esse projeto ao país e possa seguramente ser um grande divisor de águas ao turismo brasileiro, porque o Brasil, infelizmente, hoje está fora da rota mundial do turismo internacional. E o interessante, se as senhoras e os senhores observarem, é que, se a gente fizer uma grande avaliação no cenário internacional, o interessante é que, se a gente pesquisar dentro da OCDE, são 38 países que acompanham a OCDE, apenas, por incrível que pareça, a Islândia ainda não fez a aprovação e a regulamentação dos jogos responsáveis. Quando nós pegamos ainda o grupo das 20 maiores economias mundiais, o G20, do qual o Brasil faz parte como a nona economia mundial, por incrível que pareça, apenas o Brasil e a Indonésia ainda não aprovaram o jogo responsável. Então, portanto, não é possível que está o mundo todo errado e apenas o Brasil certo e não poder legislar, não poder aprovar uma lei que possa ser rigorosa e que possa depurar o mercado, possa fiscalizar as empresas que atuem nesse mercado, possa tributar e, eventualmente, punir as empresas que comentam algum tipo de ilegalidade. Então, é diante desse cenário que o Brasil, hoje, está posicionado. Olhando para o mundo, como eu disse e repito, não é possível que está todo mundo errado em ter enfrentado o tema, legislado e aprovado, e apenas o Brasil certo. Então, diante desse contexto, é que nós convidamos as senhoras e os senhores para fazer uma análise que possa ser uma análise profunda dentro desse tema que é relevante para a economia nacional. Nós conseguimos, nessas discussões, frente ao Executivo, frente ao Legislativo e o próprio Judiciário, o apoiamento praticamente unânime das instituições sérias do país. Nós temos, dentro dessas discussões, o apoiamento formal, através de notas técnicas, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Turismo e o próprio Ministério da Fazenda, através do ministro Fernando Haddad, que manifestou recentemente o apoiamento e a compreensão da importância desse tema. O próprio presidente da República e o próprio vice-presidente da República também o fizeram, uma manifestação de público, que, se aprovado essa legislação, evidentemente o governo não iria se opor à sua promulgação. Portanto, todas as instituições, inclusive as instituições privadas, como a BIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Brasil, todas as entidades relacionadas ao setor do turismo, ao entretenimento, também ao lazer, também se manifestaram favoráveis a esse tema. Portanto, nós entendemos que esse assunto, além do apelo econômico, além do apelo social, possui também a aprovação de todos os segmentos organizados da sociedade brasileira, para que nós possamos entregar uma legislação que possa ser, ao mesmo tempo, rigorosa, que possa ser, ao mesmo tempo, criteriosa, mas que possa gerar um grande ambiente, um novo ambiente de negócio no Brasil. Porque é disso que se trata esse tema da regularização, da legalização dos jogos responsáveis no Brasil. E olha que, durante todas as discussões, e aqui eu quero, de público, também saudar e cumprimentar a participação da Câmara dos Deputados, através do deputado Felipe Carreiras, que relatou esse projeto de forma brilhante, nós tivemos todo um cuidado, toda uma atenção aos problemas que preocupam os setores organizados. E eu queria aqui aproveitar esse momento para poder também entrar em alguns aspectos dessa legislação, que certamente deve gerar algumas preocupações e dúvidas às senhoras e aos senhores. Como, por exemplo, o problema da ludopatia, que é a questão do vício. E aí é importante nós destacarmos, presidente Rodrigo Pacheco, que no texto que nós estamos agora em discussão no Senado Federal, não se admite a possibilidade de qualquer participante, seja na modalidade de cassino, seja de bingo, seja do jogo do bicho, que ele possa utilizar como método de pagamento o cartão de crédito. A única possibilidade admitida, e isso está textualmente expresso dentro do texto, da matéria, é a possibilidade de pagamento ou em cartão de débito, ou através do Pix, justamente para coibir o endividamento ou que se pratique o jogo compulsivo, que é uma preocupação que todos nós temos, principalmente um assunto que está muito em evidência, que são as bets. Um outro aspecto que eu queria também chamar a atenção das senhoras e senhores é com relação à própria forma de participar do jogo legalizado, do jogo responsável. Nós precisamos lembrar que, há muito tempo atrás, se tinha a ideia de que um apostador pudesse ir num cassino, ou mesmo num bingo legalizado, com um dinheiro espécie, com a mala de dinheiro, e pudesse lá poder jogar e participar. Isso, evidentemente, está superado, porque, dentro do texto, há também uma definição muito clara que qualquer apostador, ele precisa abrir uma conta digital no seu CPF, jamais admitida a possibilidade de poder abrir uma conta na pessoa jurídica, e toda a movimentação que ele fizer de apostas ou, eventualmente, de prêmio, ele receberá através dessa conta digital no seu CPF. Portanto, todo o processo, ele é rastreável, auditável, e passível de fiscalização pela Polícia Federal e também pelos órgãos de controle. Nós criamos também a figura do Cadastro Nacional. É uma espécie de um Serasa, como tem no Serviço de Proteção ao Crédito dos maus pagadores. Haverá também um Cadastro Nacional de controle dos apostadores. De modo... Eu pediria para ir para as conclusões, por nosso tempo que está... Obrigado. Já encerrando. De modo que os apostadores, eles poderão ser monitorados a todo momento, isso em todo o território nacional, nos 27 estados da federação. Portanto, eu gostaria aqui, para encerrar, dizendo também que toda a arrecadação que será oriunda desse projeto, de 17% da CID, terá também uma destinação clara. Nós teremos uma divisão em que parte desse recurso será destinada aos estados, outra parte será destinada aos municípios, assim como também ao fomento ao turismo nacional. Portanto, eu estou muito confiante na aprovação dessa matéria e acredito que nós teremos no Brasil, a partir do ano que vem, o presidente Rodrigo Pacheco está também atento e sensível à importância dessa matéria, para que a gente possa apresentar ao Brasil uma nova agenda econômica, uma nova agenda social e um novo ambiente de negócios onde posiciona o Brasil na rota do turismo internacional. Porque hoje, infelizmente, o Brasil está fora. Quem quer participar de um cassino ou qualquer outra modalidade vai visitar a Argentina, vai visitar o Paraguai, vai visitar o Chile, mas o Brasil, infelizmente, está fora dessa rota. E, portanto, nós não podemos ficar assistindo todos os nossos países, concorrentes do ponto de vista turístico, estarem bem posicionados, e o Brasil fora, com todo o potencial que o Brasil tem, e, infelizmente, só recebendo em torno de 6 milhões de turistas por ano. Perdendo, inclusive, para a Torre Eiffel, em Paris, que recebe quase 7 milhões de turistas no mundo, e o Brasil tendo 18 milhões de turistas brasileiros visitando o mundo. Ou seja, a nossa balança deficitária. A cada 3 brasileiros que viajam para fora, nós recebemos, infelizmente, apenas um turista internacional. Portanto, o Brasil precisa se reposicionar nessa agenda internacional do turismo, e eu tenho a convicção que esse projeto irá colocar o Brasil em um outro patamar, em um patamar que possa ser, de fato, um país que seja visitado por todos os turistas mundiais, seja europeus, seja asiáticos, seja norte-americanos, enfim. E acredito que essa agenda transformará o Brasil em uma nova rota do turismo internacional. Muito obrigado pela participação. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti